Colo. Tem uma história de colo que minha mãe conta, e você também contava. Quando eu era bebê, chorava muito. Troquei o dia pela noite ao longo dos primeiros oito meses de vida. Chorava com vontade, me recusava a ser distraída. Só no seu colo eu parava de chorar. Um dia exausta, após horas e horas de choro, minha mãe disse que me entregaria para a primeira pessoa que passasse pela porta. Que me levasse. Você atravessou aquela porta, e eu parei de chorar.